Música Escola Estadual de Ensino Fundamental de Viamão está sem energia elétrica desde fevereiro. A falta de luz restringe as atividades escolares. A Escola Estadual Érico Veríssimo, na Lomba do Sabão, tem 120 alunos do primeiro ao quinto ano. A energia foi cortada no dia 28 de fevereiro, quando uma funcionária levou um choque elétrico. Desde então, a comunidade escolar aguarda uma solução. A preocupação é o aprendizado, que está prejudicando a visão deles, e eles não têm a motivação para vir para a escola. É fora do comum, uma escola não ter luz todo esse tempo. E se queixam de dor nos olhos, de dor na cabeça, isso tudo força. Aí dia de chuva, a gente sai com o meu filho para vir para a escola, assim, ai mãe, eu não quero ir porque está escuro, eu não vou enxergar. Em dias nublados, os alunos são dispensados mais cedo. Os dias que está muito escuro, eles saem às quatro, mas é recuperado, né? Essas horas todas vão ser recuperadas no final. Assim que vira a luz, a gente vai fazer as recuperações aos sábados, né? Sacionamos o meio ambiente, né? De via mão, e veio a bióloga, ela viu quais as árvores que poderia retirar, e eles vieram e retiraram. Para entrar claridade, né? Que daí, na parte de cima do prédio, ficou bem mais claro. A obra para trocar a rede elétrica está orçada em 50 mil reais. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informa que fez licitação para a obra e notificou a empresa vencedora para iniciar os serviços. A obra é uma das prioridades da Força-Tarefa na recuperação da estrutura dos prédios escolares. A previsão é que os trabalhos iniciem até o dia 10 de julho. A previsão é que os trabalhos iniciem até o dia 10 de julho.